E aí, pessoal, meu look de hoje, tô de vestidinho de novo, gente, mas eu sou assim mesmo, eu amo vestido. E aí, ó, programinha de dona de casa, fui levar ali minha irmã no médico, depois voltamos, aí daqui a pouco vou ao supermercado, que meus sobrinhos vão dormir aqui em casa hoje, e eu vou lá na escola buscá-los. Então, programa de mãe, pra quem não é mãe, também existe. E aí, coloquei esse vestidinho, que vocês sabem que aqui tá muito calor, muito mesmo, e ele é de seda, assim, bem fresquinho, bem gostoso, aí coloquei um colar compridinho, assim, bem discretinho, tá vendo? Esse, gente, é bem lindo, vou te mostrar pra vocês de perto. Não é fofo? E aí, tô só com um brinquinho, assim, bem pequenininho. Na orelha, eu tô só com um brinco pequenininho, que normalmente eu faço isso quando eu tô com colar, eu ponho um brinco bem pequeno, ou vou sem brinco. Gente, o cabelo está ao natural, sem escova, e ainda dormido, molhado, que ontem eu tomei banho, e dormi com ele molhado, então ele tá o ó do borogodô, não reparem. Nos pés eu botei esse chinelinho, aquele chinelinho estilo Hermès, sabe? Esse modelinho de chinelo Hermès, só que não. O meu... Ai, gente, o meu Hermès, só que não é. Sabe? É só o modelinho que é Hermès, ó, ele é de croco, e ele é meio laranjadinho, assim, ele é um marrom meio cor de cocô, e combinou aqui com o vestido que tem uma estampa meio laranja. Aí coloquei... Eu não tava com essa bolsa, não, mas eu coloquei agora ela, eu tava com aquela de sempre, sabe? Mas em prol de ser uma pessoa que finge, que veste tudo, que tem no armário, eu peguei essa bolsinha aqui, que ela combinou bem, eu já saí com esse lookzinho, e com essa bolsinha eu vou botar foto pra vocês. Só que era um outro sapatinho que não existe mais, um sapatinho meu de plataforma, assim, retinha, que de tanto eu usar ele pra viajar, ele destruiu, e não existe mais. Eu substituí por esse. O que mais que faltou mostrar aqui, gente? O anel, ó, esse anelzinho aqui de dedo, e esse foi meu look hoje pra fazer programação familiar.